Nesse vídeo eu vou fazer uma sala de conferência no Minecraft Oi Tonigão, é parece que deu certo, eu consegui conectar aqui velho Meu Deus mano, se você ficou curioso não esquece de deixar o like, vamos lá pro vídeo A CIA, o centro de inteligência alienígena aqui no nosso bunker escondido no subterrâneo Em que a gente investiga todos os mistérios do servidor da Creative Squad Entre eles os monstros do Triângulo das Bermudas e agora uma coisa muito misteriosa que tá acontecendo A Entidade 1 que o Fix é detetive dela e ele tá investigando muito mais do que eu Esse bicho horroroso e eu tenho que falar uma coisa muito séria com o Fix Porque eu fui analisar as gravações do último episódio Inclusive muito obrigado a todo mundo que ficou de vigia Ficou de olho nas câmeras, o último episódio tá com mais de 4 mil comentários E é, pois é, as nossas câmeras de segurança flagraram a Entidade 1 Passeando lá fora, não aqui dentro do nosso bunker Porque aqui dentro eu tava muito na paz com o Chip conversando com ele Mas lá fora tava acontecendo um monte de coisa paranormal E é, a Entidade 1 apareceu nas câmeras Então eu já mandei um sinal de satélite pro Fix pra ele vir aqui conversar com a gente E eu vou conversar com ele fora da nossa base pra não gerar mais suspeitas Eu já trouxe ele aqui pra dentro da CIA Mas ele tava meio que vendado com uma cabeça de abóbora Peraí, acho que eu vou sair pelo parque hoje E aí a gente conversa com ele lá fora Eu até, eu andei fazendo algumas coisas do último episódio pra cá Vocês já vão notar logo de cara Quando eu sair aqui pra fora Vocês vão ver que tem um monte de coqueiros novos Agora que a Entidade 1 tá frequentando a nossa base, né E mais jogadores aqui da Creative Squad vão começar a nos visitar Então a nossa casinha tem que ficar super bonita Toda arborizada E calma, tá ficando de noite Vamos direto de Neneca Vamos dormir aqui pra não presenciar mais nenhuma aparição Fazia tempo que eu queria deixar esse lugar mais bonito Então eu construí 1, 2, 3, 4, 5 Lá, 6, 7, 8, 9, 10 coqueiros E não existem coqueiros no Minecraft, né Fui eu que tive que vir aqui construir eles Colocar as composteirinhas, depois as folhinhas Mas o que importa é que a nossa base aqui da NASA Agora tá muito mais bonita Agora que ela virou quase que o Brig Brother Tá cheia de câmeras gravando ela Pelo menos ela tem que ficar bonitinha Faltou só tirar uma coisa aqui Que é esse experimento bizarro Essas torres teleportadoras aqui Eu quero tirar elas também Porque a gente já estudou sobre elas E agora elas já não são mais úteis pra gente Ah, e também o ônibus espacial Acho que foi o que mais deu trabalho Que eu tive que destruir ele Porque ele tava construído logo ali mais embaixo E agora ele tá super mais voando aqui no céu Só por desencargo de consciência Deixa eu testar aqui mais uma vez os teleportadores A gente aperta e vai parar instantaneamente na última camada do Minecraft Não dá nem pra ver a NASA aqui de cima Só dá pra ver a nossa anteninha aqui E se a gente quebrar o bloquinho A gente vai parar instantaneamente aqui embaixo de novo E eu não vou fazer mais demonstrações Porque se a entidade 1 tiver nos vigiando aqui em volta Ela vai aprender a mexer com essas tecnologias E a gente não quer isso Enfim, onde é que será que tá o Fix? E aí, Tônegon? Oi, Fix, tudo bem? Você chegou pela porta da frente, velho? Achei que você ia chegar pela porta dos fundos Não, é que eu já tava aqui, velho Tava esperando, sei que você me chamou É, então, né Eu te mandei o sinal de satélite, velho Porque, é sério Eu tenho uma coisa muito urgente pra te contar, Fix Ih, rapaz Muito urgente É sério Vem aqui Ah, então se é muito urgente Então quer dizer que é algo sobre... Ele? Ele O player procurado Entendi Cola aqui comigo Eu fiz umas reforminhas aqui na NASA E agora ela tá mais bem equipada, né Porque, lembra que a gente instalou as câmeras de segurança aqui na NASA? Uhum Elas flagraram a entidade 1 aqui, Fix Entendi Tá, então... Calma, aí onde fica essas câmeras, Tônegon? Onde fica que tá subindo, velho? Cuidado pra não ficar tonto Porque tem muita escada agora Então, eu não tô entendendo nada Tem um aquário aqui, velho O que é isso? Tem um aquário de tubarão e... É aqui em cima É pra dar medo, entendeu? Porque as câmeras tem que ficar longe da entidade Entendi Aqui é pra ser um elevadorzinho A gente sobe aqui Vem, Fix Chegamos Tô ligado Eu fiquei esperando aqui pra ver se eu subia Tipo, sozinho, sabe? Não subiu Faltou colocar as bolinhas Não, não funcionou Mas o que tá funcionando muito bem Inclusive, por sinal É aqui, ó O sistema de câmeras, Fix Essas aqui foram as câmeras que a gente instalou aqui Estratégicamente E olha essas gravações que eu vou te mostrar agora, Fix Tá bom, velho Por muito tempo ficou tudo normal, né? Afinal de contas, tipo assim, é... Sei lá, rotina, né? Normal Sim Só que do nada, Fix Do nada Tá vendo que o contador começou a trocar os números? Tô vendo, velho Aí ele foi descendo Tipo assim, ele tava em oito Foi pra sete Seis Cinco Quatro Foi trocando, trocando, trocando Até chegar em um Mano, olha ali Sim, velho Um Mas, sei lá Um, tudo normal, né? A não ser que tenha a ver com a entidade um Né? Sim E aí, nisso já tava um temporal Eu nem fazia ideia que tava chovendo Porque eu tava escondido Na minha base E aí, do nada, Fix Do nada Apareceu ele Logo no cantinho ali Mano Eu tava pensando aqui, Tony Será que esse cara Ele tá, tipo Pegando informações daqui Levando lá pra floresta Porque ele sempre tá na floresta, sabe? Parece que ele vem pros projetos E depois ele volta pra lá É, eu não sei se ele apareceu na casa de mais alguém, Fix Mas eu lembro que Você tinha falado que talvez ele quisesse alguma coisa aqui da NASA Se ele voltou aqui Quer dizer que ele ainda não conseguiu Pelo menos por enquanto Sim Eu acho que ele tá tentando ser o mais cuidadoso possível, Tony Pra fazer essas coisas aí Porque eu acho que ele nem sabe que você colocou câmera aqui Nem nada, né? Aliás, se ele soubesse Provavelmente ele, tipo, nem ia mais vir pra cá Será que ia começar, tipo, a ficar sem sinal as câmeras? Pior que deu umas interferências ali durante as gravações Mas nada que, tipo assim Deu até tela azul uma hora Foi engraçado Que isso, velho? Será, mano? Porque, querendo ou não, eu fico lá perto dele toda hora E eu acho que ele sabe que lá na floresta tem câmera Por isso que ele nunca aparece nas câmeras, sabe? Eu acho que ele já sabe de todos os pontos específicos que eu coloquei Mas aqui, mano Eu não sei, velho Eu tenho muitas teorias Ô, Fix, eu posso te dar algumas cópias das câmeras Inclusive, eu fiz também, tipo Pera, eu não sei o que que eu te dropei aí Você me droppou Você me droppou o mapa da... 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 Da floresta Ah, sim, sim, sim Esses aqui são, tipo, satélites, né? Aqueles que eu tinha feito pra ti E aqui, ó Tem uma cópia das câmeras E aí você pode ficar contigo e monitorando também aqui Pode pegar aí, tudo Fica aí Eu não sei se você tem inventário suficiente Se tu pegou, botou na maleta aí Cara, eu queria te falar um negócio também, Tonigon Aconteceu um negócio lá no meu projeto Que é muito doido, velho O quê? Ele... Não sei se você lembra da torre que a gente tava lá Eu lembro, velho Eu tava conversando Eu tava conversando com o Cadu Porque o Cadu, eu... Sabe, ele é meu segundo detetive agora Uhum Então, eu tava conversando com ele lá em cima E do nada a torre começou a pegar fogo, velho Que? Calma, mas, tipo assim Foi completamente destruída a torre? Completamente destruída, Tonigon Eu vou ter que criar outra torre Provavelmente eu vou fazer uma muito mais reforçada, velho Porque eu não posso ficar sem torre, sabe? Eu tenho que ter essa torre Fica que você ficou sem teto, velho Se quiser ficar... Te fazer uma noite do pijama aqui na NASA Pode ficar, viu? Pode crer, velho Mas eu não posso, velho Se eu sair de lá Tipo, eu tenho que ficar aqui Mas no máximo, sei lá Umas meia horinha Porque vai se eu volto pra lá E não tem mais nada, sabe? Entendi Mas fica mais tranquilo Porque, tipo assim Eu e o Chip A gente quebrou o portal Teoricamente Que a entidade usou Então eu não sei se ele vai aparecer de novo aqui Mas lá na tua floresta, velho Aí você não pode ficar tranquilo não Aí você fica alerta O ruim é que lá na floresta A floresta nem é minha, né, velho? A floresta é dele Então eu tenho que ficar muito alerta Nossa, mano Esse bicho selvagem, velho Como que a gente nunca notou A presença dele, Fics? É, e então, velho Ele era tão, tipo, secreto, sabe? Nas missões dele Que, nossa senhora Foi só agora que a gente conseguiu encontrar E agora parece que ele tá muito bravo Por causa disso Ele tá, velho Talvez seja alguma instabilidade no servidor A gente tenha meio que despertado ele Alguma coisa assim Sim, velho O pessoal tava até perguntando Vai que é algum admin Algo do tipo, sabe? Eu tenho muito medo disso, velho Nossa, se for isso Ele pode controlar o servidor, velho Aí, mano, vai dar ruim E faz muito sentido, Tônico Porque se ele controlasse o servidor Ele nunca ia ser descoberto, sabe? Sim E agora que ele foi descoberto, sei lá Nossa, Fics Agora é eu que tô cheio de teorias aqui, velho Não faço a menor ideia, mano Vamos manter contato Eu quero fazer algum meio mais eficiente Pra gente se comunicar E se der tudo certo A gente vai conseguir falar por dentro do Minecraft A distância Então, Tônico Eu tava pensando aqui também, velho É, você é da NASA, né? Então, você tem bastante tecnologia por aqui Se eu pensar em alguma tecnologia Algo do tipo Eu vou perguntar pra você Porque daí você vai ter mais facilidade pra criar, né? É, ô, Fics Desse jeito, assim Sendo detetive Você vai mandar a carta, né? O Sherlock Holmes É, velho Mandar um pombo correio Aqueles pombo de carta lá Ô, se for eficiente O pombo correio Até pode ser Pode crer, velho Ô, mas eu vou embora lá Porque senão ferrou, velho Vai que eu volto lá E já tem, sei lá Eu dou de cara com ele Daqui a pouco você chega lá E tem entidade 1 E entidade 2 ainda, né? Daqui a pouco vai ter entidade 50, velho De tanta entidade O pessoal tá falando aí nos comentários também, velho Corre, Fics Corre É, gente O negócio tá complicado aqui nos servidores Se o Fics não tivesse descoberto Sobre a entidade 1 A gente tava até agora Sem saber que ele existia Esse player procurado Inclusive, olha aqui Tá até agora no cronômetro O 1zinho da entidade 1 Mano Chega a me dar um calafrio aqui assim, velho Mas tá, pera aí Deixa eu continuar organizando a NASA Vamos tirar esses experimentos muito doidos aqui Porque isso daqui é tecnologia secreta da CIA E também pra não deixar enfiando a nossa base, né? O brabo vai ser tirar esse cano de água aqui Que eu vou ter que colocar bloco em todo ele Até a camada 320 Depois vim quebrando Já tô até passando as nuvens aqui Olha que bizarro, velho Que visão doida é essa? A gente tá sendo engolido por uma nuvem do Minecraft Eita E eu ainda tô dentro d'água com respiração Maluquice, velho Só a NASA mesmo E por falar em experimentos Eu tenho que retomar um deles Que é o nosso experimento nuclear Quando a gente fez a nossa super bomba Que andava de slimes e deu tudo errado Daí eu e o Chip A gente contaminou a sala lá dos experimentos e tal Inclusive foi pra aquela sala Que a entidade conseguiu entrar aqui na nossa base Mas não era só eu que tava mexendo com coisas nucleares aqui no servidor, não O Fioripe também tava mexendo com isso E se as coisas deram errado pra gente Podem ter dado errado pra ele também Eu quero fazer uma visitinha e ver como é que anda lá a usina nuclear dele Pra ver se não teve nenhum vazamento E também pra ver se eu controlei também O espalhamento lá dos matos direitinho Porque mesmo sem ser especialista em radiação Eu consegui conter legal aqui ó A contaminação só dentro dessa sala Porque a gente tem uma super porta Mas agora eu tava pensando Eita Pera, super porta até um certo ponto Eu acho que eu fiquei bem na fronteirinha dela E aí eu consegui voltar Mas é, eu tava pensando Se isso daqui não foi o que instabilizou o servidor E despertou a entidade 1 Talvez eu fique sabendo de mais respostas Conversando com o Chip Porque ele ia analisar o portal, né Que surgiu ali dentro Eu acho que ele tá fazendo uns experimentos ali Ó, a maquininha de clonagem do porco Saiu e deu espaço pra outra máquina O Chip ele sempre pede pra eu manter distância Dos experimentos dele Imagina, é, eu acho que ele vai ter que colocar aquelas plaquinhas assim Cientista trabalhando Mantenha a distância Depois eu venho aqui falar com ele Porque agora a gente vai vir aqui visitar a usina nuclear E eu já tô vendo que tem alguns vazamentos aqui Em cima do reator parece que tem uma gosma gigante Isso daqui virou tipo um balde de meleca, mano Que que é isso? E lá embaixo eu já vi uns matinhos, mano Crescendo Que nem os matinhos da nossa sala E eu tô vendo, eu acho que é o cientista ali Eu? Senhor cientista, tudo bem? E aí, Tônico, tudo bem, mano? Que que... Quer dizer? Tudo bem não tá não, né? É, então, tô vendo que tá crescendo uma horta aqui Meio radioativa Cara, quem dera que foi só uma hortinha radioativa, velho Se eu te falar que o meu reator Você lembra do reator, né? Ele, ele, ele explodiu Que... Na verdade, você tava começando os experimentos A primeira vez que eu vim te visitar aqui Você fez um reator mesmo? Eu fiz, cara Ele tá aqui embaixo E aí a radiação tá toda vazando aqui pra cima, Tônico Nossa, véi Fê, você já controlou a gosma ali, né? É, então, é o que eu tava vendo Eu ia até conversar com o Muquinha Que tá aqui na nossa prisão Que é ali pra dentro Não tá sabendo da prisão, não, véi? Ah, eu acho que o Chip, ele me falou sobre a prisão, mas eu não sei onde é que é essa prisão Vem cá, ó Tem uma passagem Tô vendo Aqui, ó Ó, isso aqui é uma foto do Muca, não, né? Esse aí é o Entidade 1 Olha, eu vou te falar que parece É tão feio quanto Mas não, né? São pessoas diferentes Ah, tadinho do Muca, véi O Muca é bonitão, né? O Muca é galã Loirinho, né? Aham É até uma maldade ele tá aqui nessas celas, véi Junto com esses monstros aqui, véi Que horror É, mané Tem até a prima da Mumu aqui Tá, maluco? Pera, isso aqui é o quê? É a Mimi? Não É o que eu sempre falo, né? A Mumu virou astronauta e a Mimi virou prisioneira Vixe, véi É a prima que deu errado, não, véi Eu vou trazer a Mumu aqui pra visitar a prima dela Tá, maluco Ó, tadinho, vem cá O Muca, ele sempre tá dormindo Mas... Ai, tá roncando Oi, Muca Ai, ai, ai Alô Beleza Ó, se liga, Muquinha Hoje eu tô assim, um visitante aqui E eu preciso da ajuda de vocês dois pra me ajudarem a pensar, véi Finalmente, mano Faz tempo que eu não recebo visita, inclusive o Tônico Eu preciso de um favor seu Você precisa, véi Pode fazer um alface novo Esse alface tá antigo, ele tá velho A alface já tá ficando marrom Tá ficando velho Tava envelhecendo isso aqui A comida dessa cadeia aqui não tem qualidade não, viu É tudo radioativo, mas... Pera, isso é mau comportamento ou bom comportamento? Porque é regime semiaberto, o Muca vai fugir assim Não, 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 não O Muca foi acusado por uma parada que eu tenho certeza que ele não fez Então, é... É verdade Roubo de axolotes, né, Muca? Sim, sim, roubaram axolotes de todo mundo, menos o meu E aproveitaram pra me acusar Pera, então não foi tu? Não fui eu É, véi, isso aí foi um absurdo, cara O Muca contou uma história que fica muita coisa, tipo, em aberto, tá ligado? Uhum Eu conheço o Muca de perto também Eu tava achando estranho que tinha sido ele que tinha roubado os axolotes É, eu percebi, andei notando que ultimamente bastante gente tava vindo atrás de mim nesse servidor Inclusive o Tônigo me prendeu no Void É, o Ligons me prendeu numa sala de conversa com o Chip E eu tô perdido agora E aí eu tô aqui acreditando, dando todas as minhas forças pra tentar investigar Do porquê ele foi acusado de uma parada que ele não fez, entendeu? Ou eu vou ficar de olho em qualquer notícia aí Vou fazer umas perguntas suspeitas, assim, pras outras pra ver se eu descubro quem foi, então, realmente Nossa, se conseguir descobrir quem foi, eu agradeço, Tônigo Enquanto isso, é, por que que tá todo mundo de roupa contaminadora aqui? A gente tá em estado caótico, véi, você não tá entendendo Quem? Preocupante isso daqui Aí, ó, Muca, você tinha pedido uma alface nova? Toma essa daqui, eu só não sei se você não vai ter uma diarreia por causa dela Eu que não medo minha boca nesse negócio aí É melhor nem encostar, véi, tá maluco Então, né, isso daqui tá tudo ao ar livre, Feu Será que vai contaminar o ar? Você vai ter que tapar isso daqui também, né? Eu vou ter que, cara, e será que eu vou ter que fazer uma cúpula gigante? Ou eu consigo achar uma outra solução mais fácil? Muca, você que tá acompanhando ele aí Não olha pra mim Não olha pra mim que eu não sei de nada Isso aqui vai dar ruim, Feu Eu acho que a solução vai ter que ser realmente uma cúpula gigantesca, véi Meu Deus Ah, mano, vai dar muito trabalho Mas pelo menos o Muca vai poder andar livre, né? Ele vai ficar preso num vidro gigante Não sei se isso é pra comemorar ou não Calma aí Vai ser o maior pátio de prisão da face da terra, Feu Exatamente, a gente vai estar pelo menos também juntinho, Muquinha Enfim, boa sorte pra vocês aí Eu tô dando fora daqui, não quero nem ver se isso aqui vai dar bom ou ruim É, mano, Tony vai deixar a gente na mão Valeu, Tony Tchau, meu filho Eu vou voltar pra minha prisão que é altamente segura, tá bom? Ah, eu vou ficar aqui sozinho pra resolver fazer uma cúpula sozinho Aham, tchau Que estranho essa relação entre o Feu e o Muca Tipo assim, o Muca é prisioneiro do Feu Mas o Feu acredita que ele é inocente E parece que o Muca tá ajudando ele com essas coisas nucleares Bom, não sei, de qualquer jeito o Feu ele vai precisar de ajuda pra fazer uma cúpula gigante aqui Porque ele vai ter que conter essa contaminação Eu não quis nem falar muito com ele Porque senão ia deixar claro, né, que eu tenho experiência com isso já Porque os nossos experimentos nucleares foram feitos em segredo, mas é Vocês viram que pro Fix falar com a gente ele teve que provavelmente atravessar o mapa pra vir até a NASA E eu tive que sair voando aqui, atravessar o oceano pra ir conversar com o Feu Já que a gente é tão tecnológico aqui na NASA Eu queria fazer, inclusive, não na NASA Mas sim na CIA, o mais escondido possível Uma forma de me comunicar com os outros participantes da série Só que à distância Imagina se a gente entrasse em chamada com eles Dentro do próprio Minecraft Ia ser muito doido, véi E melhor, menos tempo da gente andando pelo mapa que nem maluco E mais tempo pra gente pensar e solucionar os mistérios aqui do servidor Então eu quero fazer, tipo, uma super televisão em que a gente vai olhar pra ela E o participante, ele vai tá sendo espelhado a partir dessa tela Mas onde fazer? Porque, tipo, aqui na sala principal A gente já tem telas o suficiente, eu acho, né Tem, tipo assim, deixa eu ver 4, 8, 12, 16, mano Muitos, muitos computadores E uma tela bem aqui no meio Ia tapar, né, o nosso símbolo aqui da CIA Então eu acho que essa sala Eu vou deixar pra gente monitorar os outros projetos Até porque se a gente vai entrar em chamada com os outros participantes Eu não quero que eles vejam aqui o que a gente tem Todas as nossas informações E eu também não quero fazer lá pra baixo Porque lá é a área de experimentos Mesma coisa, né Não pode vazar informações dos nossos experimentos Então a nossa resposta é Ao longo desse corredor aqui Eu tô pensando em Já que a gente construiu a portinha pra cá A gente constrói a nossa sala de conferência Exatamente desse lado de cá Mais ou menos aqui assim É, então, né Eu já construí ela A gente tá tão cheio de mistérios aqui Que eu achei que a última coisa que vocês iam querer ver eu fazendo É uma salinha dessas Até porque nem foi tão difícil de fazer ela Eu só troquei o chão, iluminei E fiz a nossa telinha ali Então é dessa sala aqui que a gente vai conversar com os outros participantes É bem simples, na verdade É só um computadorzinho Mas o que é mais importante É essa grandiosa telona aqui Eita Oi! Funcionou, velho! Eu não tô acreditando Que? Ligou-se Ah, não, velho! Como assim, mano? Como é que você já tá aqui? Funcionou Mano, eu não acredito Pera, deixa eu olhar aqui atrás de novo Caraca, tá conectado mesmo Lúrico Mano, seguinte Posso te explicar o que tá acontecendo primeiro? É como se você tivesse me hackeado, Ligou-se Então, é que tipo assim Calma, calma aí, hein, hein Talvez você considere isso como hackeado Mas eu considero, tipo assim Nós somos as únicas pessoas que tem antenas no servidor Ah, faz sentido Então, basicamente Ela conectou sozinha Ai, eu tô muito feliz, velho! É como se o Bluetooth já tivesse ligado Daí pariu com o primeiro dispositivo Sim, sim Ai, mano Que bom que funcionou, velho! Eu tô muito feliz! Olha, Ligou-se Agora a gente pode conversar à distância E eu posso ver a área 51, é, tá? A gente... Tá, ô, Tônico O máximo que você vai ver é o fundo da área 51 aqui, mano Não tem nada você olhar aqui Tá, eu tenho que apertar aqui certinho nas coisas Mas fora isso, é normal Ligou-se, tem um porco aí? Não viu o porco entrar? Não Ué, como? Eu acho que ele tava aí já Que porco? Vem... Que, velho? Tô fugindo Ah, mano Pera aí, calma Vai pra lá, vai, vai Nossa, toma cuidado pra ele não apertar os botões errados aí Não, ele não pode desligar a chamada não, velho Deu certo Beleza Ó, vai pra lá, porco Mas, ô, e essa roupa estranha aí, velho? Que isso? Teu bigode não ficava assim não, hein? Ah, ô, Ligou-se Não, não, não Tá tudo por baixo dessa roupa Porque eu acabei de visitar o Feu-Feu, velho Ah, não Faz muito sentido Nossa, é porque ele tá mexendo com coisa de radiação? É, é porque eu comecei a ficar preocupado, né? Eu comecei a sentir um cheiro meio estranho aqui do parque, né? Ah, essa aqui, então Tá, você tá com uma roupa estranha, num lugar estranho A NASA não era só branca? Tipo, e esse cinza aí estranho? Que? Como assim? Ai, ô, Ligou-se Você tá fazendo muita pergunta Muita pergunta Ih, acho que tava perdendo a conexão aqui Que? Não tá não Eu vou... Olha, olha aqui Tônico Ô, Tônico É, gente Eu tomei um susto aqui O Ligou-se Ele conseguiu conectar no nosso sistema automaticamente, velho Calma, isso é até meio preocupante Deixa eu sair dessa sala aqui pra conversar com vocês Vocês viram que tinha um porquinho lá já na área 51 Então quer dizer que o nosso lançamento de porco deu certo Eu vou ter que falar pro Chip isso daí, mano Que o nosso experimento do porco foi bem sucedido Eu quero ver se ele conseguiu imagens também, né? Do porco aterrissando na área 51 Mas é claro que isso vai ficar pro próximo episódio Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo recurso aqui da C Agora a gente pode conversar com os participantes à distância E isso vai nos ajudar a resolver os mistérios do servidor da Creative Squad Falou!